Seja muito bem-vindos amigos e amigas do canal Classificarros Hoje temos aqui um Ford Ka na versão SE do ano de 2015 Você que procura um hatch econômico com ótimo espaço interno Aliando um ótimo desempenho, o Ford Ka é uma ótima opção E ele está disponível aqui no canal da Classificarros E hoje vamos conhecer alguns detalhes específicos dessa versão O Ford Ka traz máscaras negras nos faróis Rodas de ferro Aro 14 com perfil do pneu 175-65 Seus pneus estão em ótimo estado Um veículo muito bem conservado pelo seu antigo proprietário Um veículo extremamente novo O seu interior é revestido em tecido Temos vidros elétricos nas portas dianteiras Veículo com um pouco mais de 67 mil quilômetros rodados Tem um som original do veículo Tem um som MP3 com conexão Bluetooth Entrada USB Temos o controle de ar-condicionado, ar-quente e desembaçadores Tomada 12V Um câmbio manual de 5 velocidades O Ford Ka apresenta um pouco mais de 100 cavalos de potência No console central Temos porta-objetos Porta-copos No painel central Temos o travamento central de porta E temos um porta-objetos e um porta-celular No porta-luvas No porta-luvas temos um bom espaço E lembrando a vocês Que todos os carros da Classe de Carros Contam com certificado de garantia e de procedência Os cintos de segurança do Ford Ka Contam com regulagem de altura Um carro com airbag duplo para o passageiro e motorista Um veículo muito apreciado no mercado nacional Pelo seu ótimo desempenho em espaço interno E boa autonomia de combustível Temos também os avisos sonoros De faróis acesos Temos a abertura interna de porta-mala E de tampa de combustível Na parte traseira temos o encosto de cabeça Para todos os ocupantes O Ford Ka apresenta um banco traseiro rebatível Um veículo hatch Mas com um ótimo espaço interno Um adulto senta confortavelmente Atrás do banco do motorista O acionamento dos vidros Na porta traseira é feito de forma manual Você que está procurando um ótimo veículo Para o dia a dia Um veículo com design elegante Um veículo bonito Um veículo bonito, potente E com um ótimo espaço interno O Ford Ka é uma ótima opção E lembrando a vocês que para mais detalhes técnicos Especificações do veículo E o preço vocês encontram no nosso site Que é o classificarros.com O Ford Ka traz um porta-malas iluminado Com uma litragem de um pouco mais de 250 litros E com seus bancos rebatidos E com seus bancos rebatidos Essa litragem pode se estender E esse é o Ford Ka 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 Gostou do veículo Quer conhecer um pouco mais de perto Nos faça uma visita Venha fazer um test drive Nós estamos localizados em Campinas Na rua Carolina Florencia Número 410 No Rio de Guanabara Tem veículo na troca Precisa de financiamento Tem veículo na troca Precisa de financiamento Vem para a loja O nosso telefone de contato é o 19-3243-6665 E esse é mais um veículo da classificarros Negociando veículos e fazendo amigos